Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como que vocês estão? Eu tô muito bem, graças a Deus. E como vocês já viram aqui na descrição, sim gente, eu vou trazer mais uma resenha de produtinhos pra vocês. Eu tenho notado que vocês têm gostado bastante do vídeo de comprinhas aqui do canal. Então vai ser um vídeo que eu vou trazer com mais frequência. Toda vez que tiver novidades, que eu tiver comprado alguma coisa, eu venho trazer aqui pra vocês, tá bom? E a resenha de hoje são os cestos organizadores da Shopping, tá bom gente? Eu vou deixar o link do comprador aqui embaixo, caso vocês também queiram adquirir. Lembrando que eu não ganho um centavo pra estar falando dos produtos aqui pra vocês, tá? É apenas um review, uma resenha minha mesmo, de conteúdo aqui pro canal, ok? Então vamos lá gente, o primeiro cesto organizador que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, de elefantinho. Esse cesto eu comprei pra organizar os brinquedos do Téo e ele vem exatamente assim, dobradinho, tá? Eles são cestos dobráveis, que você pode guardar quando você não estiver utilizando. Então ele vem exatamente assim. E aí pra você abrir é muito simples, isso aqui é uma tampa. Aí você desdobra aqui, ó. E depois você desdobra aqui de novo, ó. E ele arma, ó, tá vendo? Agora aqui é um cesto. E tem a tampinha aqui do elefantinho, que você pode tampar aqui em cima assim. Ui! Ó, tá vendo? Aqui fica muito pra mostrar porque... Nossa, o outro cesto tá armando aqui do lado. Ele fica muito pra mostrar porque o espaço que eu tenho aqui é pouco, mas depois eu mostro ele em pé direitinho pra vocês verem. Bom, as dimensões e o valor que eu paguei vai estar passando aqui na tela pra vocês direitinho, tá? Aqui tudo especificadinho aqui embaixo. E eu comprei esse cesto pra colocar os brinquedos do Téo. E as minhas impressões, primeiras impressões. Já tem alguns dias, tá, gente? Que eu tô testando esses cestos aqui. E as minhas primeiras impressões foi que eu amei 1010, nota 1010 pra esse produto. Porque ele é bem grande, ele cabe bastante coisa, muita coisa mesmo, gente. Olha o tamanho disso aqui. Ele cabe os brinquedos do Téo, todos os brinquedos do Téo. E não é pouco brinquedo que o Téo tem. E tampa tudo bonitinho. Sem falar que ele é muito fofinho. Tem várias estampas de desenhos, vários animaizinhos pra você escolher, tá? Eu escolhi esse do elefantinho porque era no tom azul, o quarto do Téo apegado é mais ou menos nesse tom. E gostei muito, achei muito fofinho esse elefantinho. E cabe todos os brinquedos. Tem as alças aqui, ó, pra você carregar, tá? Essas alças aqui desse é bem mais resistente do que o do outro. Eu vou mostrar do outro. O outro, inclusive, já até quebrou a alça. Mas esse aqui é bem mais resistente. E tem a tampinha e fica tudo organizado, fica tudo muito fofo dentro do quarto. Fica aquele quarto organizado, sem bagunça. Então, 1010 pra esse cesto. Pelo tamanho, qualidade, utilidade. E quando você não quiser usar ou quiser transportar, por exemplo, se eu tivesse esse cesto lá em Porto e quisesse trazer pra cá, era só eu dobrar, ó. Pra dobrar, gente, é muito fácil. Você junta aqui e junta aqui e pronto, ó. Olha só. Dobrou. Esse fundo você joga pra dentro e você guarda, ó. Simples, simples e muito prático. O segundo cesto é essa bolinha aqui. Só que quando você arma ele, que você desdobra ele, ó. Tá vendo? Ele vira um cesto grandão, gente. Olha só. O fundo dele é todo fechadinho. O material desse e do outro, gente, é tipo uma lona, sabe? Eles são tipo uma lonozinha, ó. Tá vendo, ó? Não é tão fininha, não. Não é aquele material, assim, que só de olhar rasga, não. Eu achei bem resistente. Pelo preço que eu paguei, esse aqui também, as dimensões que eu falei, também vai estar passando aqui na tela pra vocês. Ó. Tá vendo? É uma lona. E a lateral dele é toda teladinha. É uma telinha, assim, ó. Tá vendo? Furadinha, assim, ó. O que é maravilhoso, porque a roupa... Esse aqui eu comprei pra eu colocar a roupa suja. Porque a roupa respira, tá? Ele não é fechadinho, igual aquele outro. Então, nesse tempo de frio, pelo menos aqui em Goiânia, tá muito frio esses dias. Então, a roupa consegue respirar, o que eu achei maravilhoso. E fica bem organizado. E se você também tiver pouco espaço aí, é só você dobrar, tá? Dessa mesma forma que dobra o outro, ó. Assim. E esse aqui você gira um pro lado, hein, pá? Gira pro lado e o outro pro outro. E ele vira a bolinha pequenininha. E você pode armazenar em qualquer lugar que você quiser aí no seu armário, enfim. Fica pequenininho a bolinha, tá vendo? Fica fácil de armazenar. Esse também vem com as alças. Mas como eu falei pra vocês, a alça desse aqui eu já achei bem mais frágil. Porque na minha segunda semana ela arrebentou, tá vendo? Essa aqui já era. Eu coloquei uns lençóis e fui levar lá pra lavanderia ali pra lavar. E na hora que eu peguei, que eu arrebei, puf, ficou só uma alcinha. Então, a alça desse aqui é bem mais frágil. Por isso, a nota 9 e 10. Por causa dessa alça que eu acho que devia ser mais reforçada. Não é que eu usei o produto errado. Eles lhe falam, ah, mas às vezes você colocou peso demais. Mas se tem uma alça, o intuito é carregar, né? Eu penso assim. Então, essa alça deveria ser mais reforçada. Mas tudo bem. O produto continua funcionando perfeitamente. É só você levar pelas laterais aqui. Tá tudo ok. Tem um bolsinho aqui do lado pra colocar alguma coisa. Eu particularmente nunca usei. Porque eu só coloco roupa suja aqui. E cabe bastante roupa, gente. Olha o tamanho disso. E ele ainda expande, né? Então, tipo, ele cabe muita roupa. Muita roupa mesmo. Tá bom? A nota 9 e 10 por causa da alça, como eu já falei. Mas, do mais, tá maravilhoso. Atendendo as necessidades perfeitamente. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se gostarem, esmaga o like aqui nesse vídeo, por favor. Comenta aqui embaixo as dúvidas que vocês tiverem. Que eu estarei respondendo vocês com o maior prazer, tá? Beijo, beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!